No ano passado, o Anatel fechou a questão do ajustamento de conduta da telefônica, que é basicamente a troca de multas por novos investimentos. Mas esse acordo parece que acabou sendo contestado no mercado pelas outras empresas de telefonia. Embora todas defendessem a questão do TAC, esse TAC da telefônica não foi bem aceito pelas empresas. Como é que o Anatel vai trabalhar essa questão do TAC esse ano? Quer dizer, tem outras empresas aí na fila, é possível que esse ano o senhor libere todas essas questões que estão pendentes ou a dificuldade no trato jurídico da questão acabará impedindo que novos acordos sejam sancionados? Primeiro, vamos fazer uma linha limite entre o que é operadoras, ou seja, reguladas, e órgão regulador. A competência para os termos de ajustamento de conduta é uma competência legal e regulatória, portanto, da Agência Nacional de Telecomunicações e não das operadoras. Então, nós defendemos aqui o termo de ajustamento de conduta de todas as operadoras e não somente de uma operadora. Quando as outras, então, questionam, eu enquadro essa indisposição, levando para o campo, principalmente, da não competição. Ou seja, a competição é boa desde que não seja no seu território de atuação. Tanto que essas empresas estão, inclusive, utilizando os pequenos provedores, não em favor dos pequenos provedores em si, contra a competição que é necessária que exista, a competição que é necessária que exista, dentre os grandes operadores. Então, eu quisera que a própria Oi, que também teve dois taques, um deles aprovado pela Anatel, encaminhado ao Tribunal de Contas. E lá foi sobrestado justamente quando começou o processo de recuperação judicial da Oi. Havia esse taque, então, a Anatel teve que revogar por falta de condições operacionais e econômico-financeiras da companhia. Um segundo taque da operadora, no caso da Oi, sequer foi aprovado aqui já na Anatel. Então, o taque que foi aprovado pela Anatel é o taque da Telefônica, que também foi aprovado pelo Tribunal de Contas, em inserção plenária por unanimidade. Na hora em que os demais operadores que entendem que isso aí não deveria prosperar, eles estão trabalhando contra o próprio Instituto do Taque. Então, o trabalho aqui na Anatel, por parte do Conselho Diretor da Agência, é justamente tratar de fazer, de prestigiar, de fazer com que prospere o Instituto do Taque. Agora, se os outros operadores não querem saber de taque, aí é problema deles. Mas nós vamos continuar com o nosso papel de órgão regulador, separando quem são regulados, quem tem que realmente obedecer as determinações regulatórias da agência, e se colocarem na condição de regulados e obedecerem o órgão regulador. Então, vamos lá.